DJ Júnior Pedra, o Indomável, pra fazer o show! Vai grande chegado, grande Naujim, especial! Tassantiga, tassantiga, vambora! I can feel the music in my jaw And I don't wanna go home I wanna stay right here with you Until the morning comes shining Cesar, vamos te ouvir, e o que? I know we're still in love tonight Alô, 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 Alô Alô, turma de Floriano, chega mais! Let us not think about tomorrow Vem, vem, vindo! Cause tonight we're all alone I can feel the music in my heart Aí! E agora? E o que? All show, all show! Império! Forte abraço, nosso amigo Josimata na área Just like the one We're the roots number one Vem comigo! I can feel the music in my heart Cesar, boa noite Do Brasil Vem comigo! Musical Império A majestade do reggae de Floriano Piauí Toca a vinheta! Toca a vinheta da máquina! Toca a vinheta! Musical Império Musical Império A majestade do reggae de Floriano Piauí Fala sério Agora é bem aí Fala Júnior Vamos para o Vandute! Chega da hora daqui a pouquinho O Vandute DJ Do Brasil Pra acompanhar aqui a máquina do Império I can feel the music in my bones O Vandute DJ The love is taking control Sábado especial para a Teteba Eu sou Bahí Music and love they go together Just like the one when you're cold Bambi Batli Alô for you Chega pra cá Chega pra cá Honey, as we shake it For a moment We can make a lot of dreams come true Give me your eyes when I can't see you feeling the same way too So let's rock into the moon I can't do the music in my bones Aí meu parceiro, ita louco, o bichão Partido Precisa, e se envolvendo The music and love they go together Just like the world when you're cold I can feel the need for my own Vamos ao clima É a gravação do DVD, Douglas Vamos embora Quem tá no comando? DJ Junior Pedra Quem nunca ouviu, se surpreende